Lá vamos nós. Eu sou da década de Sessão Aventura e Super Máquina era um dos meus programas favoritos. Mas como aqui a gente trabalha com destruição de infância, vamos lá. What the f... A gente tava pensando quando gostava disso. Esse episódio, que é o primeiro da segunda temporada e tem f*** em 90 minutos, é pura encheção de linguiça. E se resume a Michael Knight jogando em cassino e andando de carro sem fazer quase nada. A não ser enfrentar seu sósia. Ou seja, se fosse nos anos 90, essa série podia ser muito bem baseada na vida do nosso lavador de dinheiro favorito e seu dublê de corpo. O fato é que depois de assistir isso, só posso dizer uma coisa. Estou muito desapontado. A Super Máquina O Knight Rider é o nome dele. O Knight Rider Um voo de sombras ao mundo perigoso de um homem que não existe. Michael Knight Um jovem solitário numa cruzada para defender a causa dos inocentes, dos desamparados, dos fracos e oprimidos. Num mundo de criminosos que se sobrepõe à lei. O episódio já começa com esse fotógrafo aqui indo em uma instalação secreta no meio do deserto, onde chega ninguém mais, ninguém menos do que Gart Knight. Filho do cara que moldou a cara de Michael Knight. E o nível de watafoquismo já tá alto, porque que coisa mais creepy colocar a cara de um outro camarada como a do seu filho. Mas continua. Gart mata o fotógrafo como uma f*** em bengala que a atira e... Ai ai, não vou nem comentar mais, porque ele nunca mais volta a usar essa merda. Agora temos Michael e Kitty indo pra Vegas e já mostrando que a conveniência é a mãe do roteiro ruim, Devon. O véio do último episódio de MacGyver que vimos aqui, pede pra ele falar com Rita que tá à procura do irmão. Sim, o cara que morreu no começo. Mas, peraí, como que Devon sabe que Rita tá procurando o irmão? Eu não sei e a série nunca explica. Enquanto isso, Devon vai ter um encontro mais tarde talaricando o Wilton Knight. E encontra com a viúva do falecido, que coloca um boa noite cinderela ou viagra em pó na bebida dele. Em Vegas, Michael encontra Rita que conta a história do irmão que sumiu e diz que Gart que está por trás disso. Mas, peraí, como que ela sabe disso? Eu não sei e a série nunca explica. Ela então entrega uma chave que o irmão deixou e Michael tem que descobrir de onde que é essa f*** chave. De volta a Devon, o viagra em pó bate forte e ele tem um efeito colateral. Enquanto isso, Gart tá aqui construindo um caminhão no melhor estilo Dick Vigarista. No dia seguinte, April liga pra Michael e fala pra ele voltar, pois Devon teve efeito colateral do pozinho que a mulher deu pra ele. E ele tem que deixar a investigação de lado. E acaba vendo Gart quando tá saindo do cassino. Mas, como aqui trabalhamos com coincidências, claro que essas duas histórias vão se juntar em algum momento. Devon explica pra Michael que o Wilton tinha dividido com três pessoas a fórmula da blindagem de Kit. Mas que se juntassem dois deles teria a fórmula completa. E foi por isso que a véia deu a ele o Boa Noite Cinderela, pra poder ter essa informação. E Devon vai ao Rio de Janeiro pra falar com outro cara que tem a outra parte da fórmula. Mas eles chegam lá e o cara tá morto. E de novo, claro, por coincidência, o cara do hotel viu a viúva com o cara uns dias antes. Depois de passear mais um pouco de carro, Kit descobre de onde é a tal chave que Rita entregou pra eles. E Michael descobre umas fitas cassete em um terminal rodoviário. No dia seguinte, Devon conta pra Michael que Gart fugiu da prisão na... Ah, meu Deus do céu. Ai, ai, na África. E se aliou um ditador local. E a aleatoriedade não para de aumentar por aqui. Como eu cochilei alguns minutos, quando acordei, Michael tava conversando com um índio sobre um local no deserto chamado Blefe Vermelho. E, como andamos pouco de carro até agora, chegando lá, ele usa o raio-x de Kit de maneira totalmente verossímil e descobre que, ah, se fuder, que tem umas portas na montanha. Puta que pariu. Os anos 80 é o puro chorume do nonsense. Enfim, Devon chega do Brasil e fala com Michael que o lugar pode ser um depósito de armas. Mas não pode ajudá-lo no momento, porque ou tá com dor de barriga ou o Viagra em pó ainda tá fazendo efeito. Ah não, ele foi confrontar a véia sobre o que aconteceu com a fórmula e Gart tá por lá. E é só isso mesmo. Não acontece mais nada. Agora vemos que o caminhão deles tem o melhor sistema de amortecimento e absorção de impacto, porque, mesmo andando, não balança nada nessa carroceria. Enfim. April instala um infravermelho em Kit pra ele poder ver através das paredes de chumbo de blefe vermelho. No dia seguinte, o ditador africano aliado de Gart chega e não é nem um pouco estereótipo. E Gart apresenta pra ele o Golias, um f***ing caminhão que ele colocou a mesma blindagem de Kit e vai usar pra invadir blefe vermelho. E totalmente discreto, né? Enquanto isso, Michael dá mais uma voltinha e descobre que tem mísseis guardados em blefe vermelho. Mas, quando ele tá indo embora, Gart tá testando o caminhão no meio do deserto. Ora, ora, que coincidência, não? Se fuder, viu? Gart bate em Kit e que capota. E os vilões vão embora e deixam Michael e Kit de ladinho lá. Mas, peraí, por que eles não levaram o Michael? Ou então, por que não mataram ele? Eu não sei e foda-se, ninguém toma decisão que faz sentido nessa merda. Como o Michael é um bom proprietário de carros, ele carrega o manual no porta-luvas e consegue... Ah, meu Deus do céu, ai, é de novo. Consegue redirecionar um laser que tem em Kit e fazer com que as turbinas dele funcionem como o de um f***ing foguete. E a suspensão de qualquer lógica atingiu o seu ápice aqui. E ele consegue chegar ao escritório de Devon de volta, numa atuação digna de prêmios. Rosa Famosa O Profeta Coroné Totonho Tudo bem com você? A estreia do Professor Aurélio Pra que simplificar se podemos complicar? Alfreda Atacando Ivo Morgante A Pizzaria Brasil Atenção da Alegria A Praça é Nossa Sábado Depois da reapresentação de As Coupilas do Senhor Reitor Mais um dia, mais uma voltinha de caminhão. Agora eles estão consertando o Kit dentro da carroceria, em cima de cavaletes. E aquela merda não balança por nada. April cria uma bomba pra que Michael coloque no Golias e o exploda. Watafocamente, Michael volta ao cassino e trapaceia usando o Kit pra manipular os dados e ganhar dinheiro de Gart, que não fica surpreso por vê-lo vivo depois daquela batida. Ok. Mas, peraí, como que Kit manipula os dados? E de onde vem aquela imagem que ele consegue ver à mesa? E que porra é essa que tá acontecendo nesse episódio? Eu não sei e foda-se. 22 minutos pra acabar essa porcaria. Gart segue Michael e ele deve ter algum problema de visão, porque não vê um fucking caminhão na sua frente e entra na carroceria, que fica bem mais larga depois que ele sai do carro, e é preso por Devon e April. Enquanto isso, a viúva do Viagra conversa com o ditador no deserto. No caminhão, Gart consegue fugir, batendo em Devon e April e mandando seu dublê de corpo pular no outro carro pra roubar. Michael chega disfarçado de Gart. E ok que ele é igual ao outro cara, mas e a voz? Eu não sei e foda-se, vamos no fluxo. Enquanto a véia e o ditador vão pra dentro do trailer, Michael vai colocar a tal bomba no caminhão, mas é impedido por Gart, que chega na hora. E Lady Tchekov quebrada com sucesso, porque essa bomba nunca mais é mencionada no episódio. Michael fica preso enquanto Gart invade Blef Vermelho e rouba os tais mísseis, num tiroteio totalmente verossímil. E eu gosto de ver que ele leva o seu próprio cameraman pra transmitir ao vivo pra mamãe e pro ditador verem o que que tá acontecendo, né? Quando vão levar Michael pra fora do trailer, ele aciona a Kit da maneira mais discreta possível. Ok, Kit, agora. E consegue fugir. E em um momento mais o ataf... Kit arrebenta as algemas de Michael. Como? Como, meu Deus? Eu não sei e vamos acabar com isso logo, pelo amor de Deus. Michael enfrenta o caminhão Golias e Kit acha um ponto fraco que eles conseguem soltar a carroceria da cabine. Então Gart vai pro pau contra Michael nessa luta nem um pouco ridícula. P*** que pariu. E como estamos nos anos 80... E fim? O episódio termina com Rita indo embora e Davon e April deixando Michael sem o dinheiro que ele tinha ganho de Gart. Mas, peraí. O que foi feito da viúva e do ditador? E os soldados que estavam na carroceria? E os mísseis? E o irmão de Rita? Por que ele invadiu o galpão de Gart no início? São tantas questões que eu acho que é só assistindo essa porcaria que a gente vai ter mais respostas. Então, fudeu. Tchau.